Em 2013, eu saí candidata na chapa com o Calixto, que era até então o cabeça de chapa do PSB. Nós ganhamos eleição de 2013 até 2015, foi quando ele faleceu e eu assumi a prefeitura no período de 2016. E fui candidata. Candidata que ganhei as eleições e assumi em 2017, com 35% dos votos, 36 mil votos, na verdade. E daí, então, começou-se a acontecer coisas para a retaliação dessa conquista que foi a eleição. Sou moradora da cidade há 44 anos, educadora por profissão durante muitos anos e a população inteira me conhece. Eu sou do distrito, então, eu acho que causei, assim, um pecado mortal em ter sido professora, mulher e ter chegado ao cargo máximo do município. Não ficou mais aqui, mas não sei de que forma. Fiquei sabendo, através de uma rede de televisão, que eu seria a principal suspeita de mandar assassinar esse jornalista. O Maurício, eu conversei com o Maurício três vezes nesse tempo todo que eu moro na cidade. Eu, particularmente, não conhecia. E das três vezes que eu conversei com ele, a nossa conversa era... Ele queria ser um jornalista oficial da prefeitura e participar da empresa que ganhasse a licitação do marketing. Então, ele iria me ajudar. Ele não publicava só coisas minhas na campanha. Ele publicava coisas de vereadores, tudo que acontecia na cidade. E, uma coisa ou outra, ele falava sobre a gestão em 2016. Não teria motivo nenhum para ter feito isso, mesmo porque isso não é verdade. Eu não seria burra a ponto de pegar 20 mil reais do caixa da prefeitura, sendo que a própria investigação da Polícia Civil fala que houve um desvio de 80 milhões da saúde, sendo que nesse ano eu gastei, em geral, na saúde, 60 milhões. Esses 20 milhões já foram comprovados, já foram chamados pessoas, o tesoureiro e outras pessoas, e testemunharam que nunca aconteceu isso. Eu não sei por que, em tese, o inquérito apontou para mim numa situação dessa. Eu não sei como isso surgiu. Eu sou professora da cidade há longos anos e a comunidade inteira me conhece e sabe que eu não faria isso nunca. Em relação à compra de casa, eu tenho um recibo dos aluguéis de todos os meses que eu morei lá. Eu morei lá, acho que um ano. E, nesse um ano, tentaram me assassinar, atiraram em mim. Graças a Deus, não deu certo o plano. Colocaram fogo ao redor da minha casa, eu tive que apagar com mangueira para ficar mais livre o espaço para verem dentro da minha casa. Eu fui seguida várias vezes, ameaça várias vezes, eu tenho vários boletis de ocorrência. Eu simplesmente fiz um desfile de 7 de setembro simbólico, na porta da prefeitura, no dia 6 de setembro à tarde. E, pelo que fiquei sabendo, a ordem de prisão já era para ser cumprida naquele momento, na hora do evento. Porém, nós tínhamos uma pessoa no palanque conosco, não vou citar o nome dela nem a profissão dela, que não deixou que isso acontecesse naquela hora, porque achou um absurdo. E, então, esse mandato foi cumprido no dia 7, às 6 horas da manhã, na minha casa. Quando eu perguntei para o delegado, eu estou sendo presa por quê? Ele falou para mim que era perturbação de ordem pública e ameaça à testemunha. Eu falei, mas qual testemunha e qual perturbação? Eu fiquei completamente desnorteada, eu achei que fosse uma brincadeira, porque eu estava sozinha na minha casa, com meus três filhos, inclusive o filho menor, e eles invadiram bruscamente a minha casa, arrebentaram o meu portão, quebraram a minha, cortaram a minha concertina, e só não arrebentou a porta da minha casa, porque, na hora, o meu filho viu o que estava acontecendo, o mais velho, e abriu a porta para um deles e falou, olha, eu não preciso disso, não. A minha mãe está dormindo, eu já vou acordar. Foi quando eu ouvi o movimento, não deu tempo nem que eu saísse do meu quarto. O delegado responsável pela prisão já entrou para o meu quarto, e eu sozinha lá. E aí ele me disse isso. A única ação que eu tive no momento foi ligar para o meu advogado, que encontrou comigo na delegacia. E foi um cenário artístico. Não sei como, tinha já avisado algumas redes de TV, várias viaturas. Eu me senti, assim, como uma criminosa. Ou seja, o fato da diretora do RH ter mandado uma pessoa embora, ocasionou numa chantagem, numa ameaça à testemunha, sendo que, até então, eu não sabia que eu era investigada, eu não sabia que eu era indiciada no processo, porque o indiciamento aconteceu um dia depois da minha prisão, uma coisa absurda que eu nunca vi na minha vida. E porque a diretora do RH mandou esse funcionário embora, o marido dela se sentiu ameaçado. E foi o que aconteceu na questão da minha preventiva. Eu nunca tive uma discussão com o Maurício. As nossas conversas, que foram três vezes, não duraram menos que dez minutos. Eu tenho testemunha de todas as pessoas que trabalhavam comigo no gabinete. Ele entrava, falava sobre a matéria e saía e a gente não mantinha contato nenhum. Ele nunca me ameaçou, bem pelo contrário. Ele ameaçou, sim, segundo um ex-vereador, que era presidente, até então, da Câmara, investigado na máfia do lixo. Esse vereador chegou a reclamar comigo, que estava sendo chantageado. Inclusive, tem um processo contra o Maurício, contra ele e ele contra o Maurício. Alguns dias, sete ou oito dias antes do jornalista morrer, era o dia que esse vereador teria que pagar uma verba indenizatória para ele por danos morais. Completamente injusta, descabida e absurda. Hoje, uma pessoa, para ficar presa, antes do processo de instrução, ela pode ficar presa preventivamente 85 dias. Em determinados casos, 102 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, no caso de ouvir testemunhas. Eu tenho 320 dias que eu estou presa. Ou seja, isso é antecipação de pena, constrangimento ilegal, porque eu não fiz defesa até hoje. Nenhuma rede de televisão ou de jornal, além de vocês, me procuraram para perguntar ou para falar sobre esse assunto. Nem nunca tinha ido na delegacia, nem fazer um boletim de ocorrência. Eu pensei que meu advogado me tiraria na hora. Então, eu fui muito calma. Eu lembro que um dos delegados que estavam lá na operação, muito educado, muito ético, não que estava comandando um ou outro. Falou, prefeita, tem muito repórter lá fora. A senhora quer um pano para cobrir a sua cabeça, para passar entre eles? Eu falei, não, de forma alguma. Eu vou andar com a minha cabeça erguida, como eu sempre andei, porque eu não devo nada. A rotina lá, para mim, que não estou acostumada, era acordada 24 horas, quando eu não estava sedada, com medicamento. Porque ficar sem os filhos... Não é muito fácil, né? Acho que foi o ponto que mais pesou. Eu acho que as pessoas responsáveis pela questão de apurar esses casos, deveriam ser mais responsáveis. porque se trata de uma mãe de família, residência fixa, 20 anos de trabalho na cidade. A minha família toda mora aqui e, de repente, ser acusada por um crime de homicídio. Eu acho que lá, o pior momento, era o momento na hora que eu ia almoçar, que eu pensava se meu filho estava almoçando. A noite eu ouvi ele me chamando. Os meus dois filhos maiores passaram por momentos de depressão. O meu filho menor faz tratamento psiquiátrico, como eu até hoje. E eu acho que a responsabilidade de quem está com a caneta na mão, para ser não uma prisão, seja ela de que forma fosse, deveria ter me dado, pelo menos, um prazo para a defesa. E eu não tive essa defesa. Até hoje, eu não fiz essa defesa. Eu fiquei de 7 de setembro até mais ou menos 7 de outubro de 2017, né, Estevão Pinto. Não vou reclamar. Para mim, foi um aprendizado muito grande, porque eu usei esse tempo, não para me ficar maconando coisas contra, nem guardando raiva e rancor de ninguém, mas para me conseguir perdoar as pessoas que fizeram isso comigo e para me ver o valor das pessoas que convivem comigo. Então, foi um tempo bom para me pensar. Saindo de lá, eu fui para essa casa no Industrial Americano, fiquei lá até fevereiro deste ano. Fevereiro deste ano, acabou o contrato de aluguel, eu vim para cá, para esse apartamento, que já morei aqui já no passado, há 10 anos também. Então, essa rotina de ficar em casa, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar louca, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Na prefeitura, aquilo ali era 24 horas. E de repente, você está em um lugar onde você não pode sair, isso mexe com a cabeça da gente. Então, eu estou fazendo um tratamento que tem me ajudado muito. Eu e o meu filho menor. O que mais me dói é o meu filho chegar com um convite para mim, do dia da família, na escola dele, eu não poderei ir. De ele chegar com a festa junina, aí eu não poderei ir. Eu não construí casa. Eu aluguei uma casa. Me falaram, no inquérito, que eu tinha usado uma pessoa que trabalhava comigo para ser a laranja, e eu já coloquei a casa em nome dela. Eu até queria ter ficado lá, porque lá tem um espaço muito amplo. Eu saí de lá por dois motivos. Um, pela questão da segurança, que não tinha nenhum, é um lugar deserto, e já tinha acontecido vários episódios, e mesmo fazendo boletim de ocorrência e a polícia militar dando muito apoio, enfim, a imprensa sempre levava a coisa para o lado negativo. Não toda a imprensa, que eu deixei isso bem claro. E por um outro motivo, eu também estava vencendo o contrato, e o prefeito interino cortou o meu salário, sem que a justiça determinasse. Então, o meu último salário eu recebi em setembro, finalzinho de setembro, e fiquei sem receber. Então, eu não tinha mais condição de pagar o aluguel. O que é abuso de poder econômico? O ex-prefeito Calixto, se ele colocasse um minidor, ou um outdoor, ou uma placa, assim, posto de saúde, ou escola municipal, tal, tal, ele jogava isso como marketing. Isso não é marketing, isso é informação. Ah, vamos fazer um outdoor, um minidor, e colocar lá, é vacinação, é cadastro escolar. Isso não é marketing, isso é informação. Então, no período dele, quem trabalhou nessa área, trabalhou muito mal. Eles não dividiram o que era marketing, o que era informação. então, eu não poderia ter gastado mais que os três últimos anos, tem uma porcentagem que eu não poderia ter gastado a mais. E no meu período, como eu fiz a coisa certa, deu-se a entender que eu gastei mais em marketing do que ele, quanto na verdade não foi. Isso ficaria provado nessas cinco ações que estavam no TSE. Mas o que eu quero deixar bem claro, bem claro para vocês, é que o meu criminal e o meu eleitoral, muito estranhamente, andavam juntos. Se o ministro Admar Gonzaga falava, não, encerrou as eleições, não vai haver novas eleições, esperando que, talvez, eu pudesse voltar à prefeitura, porque eu era prefeita legitimada, eu ganhei eleição democraticamente. Aí o STJ julga num HC que durou sete meses para ser julgado, que eu poderia manter a minha domiciliar, tirar a monitoração, mas não poderia voltar para o meu cargo e teria que manter uma domiciliar de 24 horas. Como assim? Eles agora julgam mérito? Eles não julgam o HC, que significa devolva o corpo, o corpo livre, enfim, como que eu fico 24 horas sem monitoração e não posso voltar para o meu cargo? Eles julgaram o mérito, eles não julgaram a questão da prisão arbitrária. Não, eu só queria continuar batendo na mesma tecla que que sou inocente, não cometi crime nenhum, nunca desviaria dinheiro público, nunca faria uma coisa dessa, porque eu vejo a cidade como a minha casa. Eu cuidava dos jardins até o hospital, eu ia visitar a UPA, eu ia na casa das pessoas, eu saía da prefeitura 11 horas da noite, meia-noite, então eu vivi por essa cidade e espero que isso seja levado em conta, eu tenho certeza que a primeira instância sabe, porque também está inserido nesse contexto de Santa Luzia, o meu processo foi para a doutora Maria Beatriz, que todos nós já ouvimos falar da sua ética nos julgamentos dos seus processos, bem como todas as outras que lá trabalham, todas conhecem o trabalho também que foi feito na cidade, então eu acho que quem tinha intenção de me prejudicar acabou me ajudando, porque esse tempo todo para mim foi uma lição de vida, foi um aprendizado muito grande, talvez eu tenha errado realmente, tenha escutado poucos, poucos, algumas pessoas, muito quem não devia. Às vezes você chama um secretário que é técnico, que é político e não é técnico, e aí, em vez de você ir lá e conferir, você dá autonomia para que ele fizesse, e aí, talvez eu possa ter errado sim, tenho muita pena como pessoa religiosa que sou, das pessoas que tentaram contra a minha vida, contra a vida da minha família, que falaram da minha moral, isso não é fazer política, isso é sujo, isso é nojento, então eu tenho muito pena porque eu acredito muito na lei da semeadura, então ótimo. não.